Alcides carregará para sempre as marcas emocionais da vingança que Tenório fez com ele. Porém, na reta final de Pantanal, o peão também vai conseguir se vingar do ex-patrão. Após ser violentado pelo fazendeiro, Alcides vai focar em uma missão, matar o seu algoz. E irá conseguir, com a ajuda de Zaquiel. Porém, ao contar para Maria Bruaca sobre o feito, ele se surpreenderá com a reação da amada. Então, ele tá morto? Questiona ela, com lágrimas nos olhos. Vai chorar por ele agora? Pergunta o peão. Não tô chorando por ele. Tô chorando pela minha filha. E pelo meu neto também, dirá Maria. Pois o maldito tá morto. E não foi o Zaquiel quem fez o serviço. Fui eu. Conta Alcides. De que jeito? Travessei ele na zagaia. Que nem o cramulhão disse que tinha que ser. Finquei ele no chão. E uma sucurida é o cabo do resto, explica o peão. Então, não sobrou mais nada dele. Maria, detalha Alcides, que fica surpreso ao ver a amada se emocionar com a notícia. E se você for chorar pelo maldito, vá chorar em outro canto, responde ele com raiva.